A Vivo está lançando uma série de serviços de segurança e apostando muito na computação na nuvem. Segurança hoje é um dos pontos críticos exatamente da computação na nuvem. Como é que vocês veem essa ligação segurança e computação na nuvem? Primeiro que a segurança é algo que está totalmente vinculado ao conceito de computação na nuvem. Hoje em dia existe uma preocupação muito grande dos nossos clientes e também dos consumidores se a computação na nuvem não é algo menos seguro. Só que a computação na nuvem, a partir do momento que você aplica todas as políticas de segurança, ela se torna algo totalmente seguro, da mesma forma que seria uma solução 100% dedicada. O que você precisa para isso? Você precisa ter políticas de segurança adequadas, ter um planejamento de segurança que esteja integrado com o seu planejamento de TI, você ter uma gestão através de um SOC que é um centro de operações de segurança que consiga gestionar e mitigar qualquer tipo de ataque e você consegue fazer tudo isso através da nuvem. Qual é o grande conceito da nuvem? A nuvem faz com que você, através de uma plataforma virtualizada, você consiga aplicar todas as soluções de segurança de forma muito mais ágil e rápida, num custo muito adequado. Então, por isso que quando a gente fala que segurança e cloud, eles andam em conjunto, é porque você consegue exatamente o objetivo principal dos nossos clientes, que é com agilidade, flexibilidade, escalabilidade e com custos adequados, operar num ambiente seguro. A Telefônica está lançando serviços, inclusive você estava falando de um caso efetivo de contratação, onde vocês miram o setor financeiro, que é um setor que está relutando em adotar a nuvem e que vocês também pensam no governo, que também ainda não sabe exatamente qual vai ser a estratégia dele para a nuvem. Como é que é essa questão? Qual é esse serviço e como é que ele funciona? Eu diria que quando a gente fala de nuvem, é importante não simplesmente aplicar nuvem a determinados segmentos. O mais importante é aplicar o conceito de nuvem a determinadas aplicações ou necessidades específicas. Exemplos, se uma determinada empresa necessita para um determinado negócio dela aumentar muito o uso ou a banda, ou ter uma escalabilidade muito grande ou um uso temporário, nesse caso a nuvem é ideal. Caso essa empresa necessite uma solução que seja para a sua base da sua operação, que seja algo muito mais constante, você pode ter uma solução dedicada. Então, nuvem de soluções dedicadas, elas vão depender muito da necessidade do momento da empresa. Por isso, nosso posicionamento é que nós oferecemos os dois tipos de serviço e existem clientes nossos que contratam os dois tipos de serviço. Então, você tem parte das suas aplicações em uma solução dedicada e parte das suas aplicações em uma solução em nuvem. Mas você estava contando que tem um serviço de ataque DDOS, que houve um cliente que contratou vocês para evitar essa ação. Um grande cliente aqui no Brasil, não foi? Exatamente. Tem um grande cliente nosso que sofreu ataques importantes ao longo do final de semana, ataques internacionais, que precisava, primeiro, hostear o seu conteúdo num data center e, através de uma solução anti-DDOS, evitar e mitigar esses ataques internacionais. Agora, a pergunta é, como fazer isso em uma plataforma 100% dedicada, onde você precisa comprar máquinas, por exemplo? Você precisa comprar máquinas? A gente está falando de dois meses para colocar um cliente no ar. Quando você fala em uma plataforma em cloud, o que você faz? A gente configura todas as VMs desse cliente, ou seja, ao longo do final de semana, nós configuramos esse cliente dentro da nossa plataforma em cloud na segunda-feira. Isso foi de sexta para segunda-feira. Na segunda-feira, o cliente já estava totalmente configurado dentro da plataforma em cloud e, com as ferramentas de ataque e de negação, ou seja, a nossa ferramenta de anti-DDOS, que são gestionadas através do nosso SOC, nós já aplicamos todas as políticas para evitar que esses ataques chegassem até o cliente. Então, você aplica as políticas, seja na nossa rede ou nos dispositivos do cliente. E isso você faz com muito mais agilidade. Dizem que Santos de Casa não faz milagre, mas dentro desse mercado de segurança, se coloca muito que as redes de telecomunicações são um grande alvo dos hackers, são um grande alvo de ataques. Vocês usam a nuvem para proteger a rede da telefônica? A nossa rede da telefônica, eu diria que a gente só está lançando esses produtos porque nós aprendemos com o nosso próprio serviço. Nós somos uma empresa com 90 milhões de clientes somente no Brasil. uma operação em mais de 25 países. Portanto, segurança está dentro do nosso business, mas de uma forma muito correlacionada. Então, a partir do momento que a gente teve esse aprendizado internamente com os nossos serviços, a gente viu que existe uma oportunidade de prover ao mercado corporativo parte desse aprendizado, que é o que nós estamos fazendo através do lançamento desses produtos, que são basicamente o Web Security Gateway, que é o conceito de navegação segura para o usuário final, o Manager Security Services, que é a segurança dos dispositivos das empresas, dos computadores e servidores dessa empresa, e o serviço de anti-DDOS, que é evitar ataques nas redes. Com esse portfólio, você consegue fazer um planejamento de médio e longo prazo de gestão de segurança, que deveria ser o grande objetivo dos CTOs das empresas, ao invés de agir de forma reativa, agir de forma preventiva. E aí a gente tem um mundo ideal. Mas as redes telecomunicações são, de fato, um ponto crítico de ataques de segurança? Todo e qualquer ataque de segurança precisa necessariamente vir através de uma conectividade. Se você tem um computador num bunker sem conectividade, é impossível atacá-lo. Você só consegue atacar um computador se ele estiver conectado. Você só conecta através de redes de telecomunicações.